Se você é fã do estilo country, é essa loja aqui, Artville, esperando você pra decorar a casa inteirinha aí aqui. Você vai achar realmente muita variedade, viu? Jogo de sofá a dois e três lugares, mesinha de centro, de canto, aqui o home theater também. Tem esse andar aqui de baixo e o de cima também, assim, de imóvel pra sua casa. Quero mostrar um dois e três lugares aí com muitas opções de tecido. Eles montam e entregam em cinco dias úteis aí na sua casa. Dois e três lugares, R$ 1.250 ou então dez parcelas de R$ 125. Tem isso também, viu? Além de entregar rapidinho, eles têm um móvel pra você em dez vezes aqui na Artville. Telefone da loja é 55640043, Artville.